Mais uma Rock in Rio galera, estou saindo hoje dia 26, Fãs Navegantes, para o Rio de Janeiro, encontrar o resto da equipe. Chegamos agora aqui no Rock in Rio, para visita técnica, que é onde a gente está molhado e tudo, todos não tem público ainda, o Rock in Rio só abre amanhã, e aqui estão todos os cantos, todos os atrasadores, em Itaú, Miningen, Doritos, Natura, Multishow, Globoplay, e o nosso está lá, o mais bonito de todos, da Sky. Por falar em Sky, a equipe está toda aqui ó, é uma galera que vai trabalhar. Olha, se liga, se liga aqui ó, olha ali, parece uma montanha-russa do Magic Kingdom, e o nosso, e o nosso da Sky aqui? Ah, e você na frente, sempre. Olha um dos diretores aqui ó, trampeira aqui ó, mais uma aventura, mais uma aventura. É, vamos nessa, só está começando. todo mundo vai ter que passar por aqui ó, eu não estou indo embora. Ô, vamos ligar um videogame isso aqui? Eu podia né, ligar um videogamezinho aí, o Playstation. Que susto! Meu Deus! Então, a visita técnica é uma coisa muito importante para ser feita em todas as produções. Então, agora a gente está aqui, para ver onde que a gente vai se situar, como que vai funcionar o workflow da galera, quais são as salas de edição, onde que a gente vai ficar. Bom, é muito importante fazer isso. Vocês tem uma galera trabalhando aqui, que vai passar a madrugada inteira trabalhando, para o estande ficar 100% pronto. É, o festival é sempre uma loucura também. Agora está chovendo. E provavelmente, o... a previsão é para chuva também, nos dois primeiros dias aqui do festival. Temos aqui o nosso grande Fabiura. Que vai voar agora com o Drone Race. Tem que estar né? Igual o dronezinho que ele trouxe. Agora, enquanto a equipe vai ficar ali dando uma olhada na Sky, vamos dar uma olhada nos outros estandes. Olha no Itaú. Esse aqui é o estande da Doritos. Valeu irmão. Um dia antes de abrir o Rio. Tudo bem? A estrutura do Rock in Rio, eles começam a construir muito tempo antes. Muito tempo mesmo. Eu vim aqui um mês atrás, e eles estavam botando a escrita Rock in Rio lá na frente. Mas hoje é o dia que tudo se testa, que tudo fica redondinho. Tu vê a loucura da galera trabalhando em todos os estandes. Então, por mais que tem um tempão de pré-produção, cara, inevitavelmente acaba ficando várias coisas para a última hora. Olha quem temos aqui. Olha, um beijinho todo mundo aqui. Eu não sei se eu poderia estar subindo aqui, mas enfim. E é isso aí galera. Visita técnica feita. Agora a gente vai voltar para nosso QG, para descansar, porque amanhã o bicho pega. Então, até amanhã. Bom dia, turma. Não é que o improvável aconteceu? Tá sol. Tava chovendo pra caramba ontem. A gente já tava tudo preparado para enfrentar o Rock in Rio com uma chuva absurda. Com certeza é um evento que funciona muito mais com sol do que com chuva, né turma? A gente já tava preparado, ia dar tudo certo e ia ser lindo da mesma maneira. Porém, ninguém tava esperando por esse tempo. A gente tá numa casa dentro de um condomínio fechado no Rio. Em 2017 a gente ficou num hotel bem na frente do Rock in Rio. Isso ajudava bastante na logística. E dessa vez a gente tá bem afastado. A gente sai da casa meio dia e meio. Então eu acredito que o trânsito não vai tá ruim. A equipe tá toda dormindo, mas eu vou sair pra dar aquela caminhadinha matinal. Mas eu vou sair pra dar aquela caminhadinha matinal que eu faço com meu pai em Balneário. Matar um pouquinho a saudade e também se exercitar, né? Vocês acharam o quê que eu tinha instalado essa câmera aí? Tudo roncador aqui, velho. Ah, para, cara. São seus ouvidos. A gente tá fazendo o censo agora pra ver quem ronca mais? Aqui? Ali? Ali? Ou ali? Ronco nada. Eu acho que eu até ronco. Não, eu até ronco. Tu tem certeza que ele ronca? Eu tenho certeza. Eu só ronco quando eu vivo. Ou seja? Todo dia. A gente tá aqui com o seu Ricardo também, que tá fazendo ronco pra galera. Oi, seu Ricardo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aí ó, tá fazendo um omelete agora no capricho pra turma aí. Cara, eu fiz faculdade de visual por causa desse cara aqui ó. Eu e os meus amigos, a gente ficava vendo muitos vídeos dele. Os outros dois amigos estão ricos ou não. Mas tá tudo bem. Vocês viram né, turma? Então desliga a TV aí e vai estudar. Desliga o computador aí. Vai fazer alguma coisa de útil na sua vida. O que que você sugere a gente preceptar o nosso Osmo pra também pegar imagens de cliente na tirolesa? Sim. Roda gigante. Pra gravar nessa pegada. Você tá em quem? 2.7K? 2.7K. 60? 60. Isso aí. Beleza, senhor. Vamos botar o Osmo pra trabalhar aí ó. Terminou todos os equipamentos aqui. Já fizemos todas as reuniões que precisavam. Tá tudo redondinho, mas o primeiro dia é sempre uma loucura. Por mais que já tenha tudo escrito, sempre quer uma coisinha que dá de diferente. Então o primeiro dia é sempre uma loucura. A entrada desses eventos é sempre, sempre, sempre burocrática. É bem difícil. Por mais que tenha credencial, tem tudo na mão. Cara, vários portões tem que passar, vários lugares tem que ir. Pessoas tem que falar, até conseguir ir pelos bastidores. Mas é medida de segurança, né turma? Medida de segurança a gente sabe que é essencial em todos os eventos. Principalmente nesse ciclo de porte. Então galera, quase tudo pronto pra começar. Estamos arrumando os equipamentos. Mas ainda temos uma pequena surpresa também. Não estamos só trabalhando com a Sky nesse Rocking Hill. Então estamos numa segunda equipe. Que vai fazer Doritos. Olha, turma. E aí? Tudo sobre tranquilo? Enquanto a gente está na correria lá atrás, olha como a galera já está se divertindo aqui na frente do Sky. Olha, de repente o Box fantasiou de Harry Potter e está fazendo sucesso aqui, cara. Olha só. É o que as pessoas estão achando que é de verdade. Obrigada. 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 É o Harry Potter. É o Harry Potter. Ah, eu não sou o Bok. Não sou o Bok. É o Harry Potter. Então aqui dentro a gente está na sala de edição. O mestre aqui, olha. Acabamos de completar o primeiro. O premier é... Croixot? Deu aquela famosa bugadinha? Ah, sério? Um pouquinho nele ali. Que cara trouxe o Arnoldo Adolfo? Arnoldo. Imagina se não deve fazer uma coisa assim. Arnoldo. 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 Magia da edição, a magia do cinema está toda na mão delas aqui. Exatamente. Pouca gente dá valor a fazer. É, né? É. Olha o que elas fizeram também, que elas tamparam tudo. O quarto está um quarto escuro. Maravilhoso. É bom, né? Um cativeiro. Um grande cativeiro. Um grande cativeiro. 200 ativações aqui da Skype. Então ali tem o cenário do homem de creme. E temos o Godzilla. E tem várias coisas muito legais como essa longa do Skype aqui, olha. Um teto. Olha o que falou. Esse aqui é o hook top da Skype. Onde tem uma parte que tem a galera que pode comer uns trucs, beber um triplinho. E também tem uma vista muito foda. Olha aí. Deixa já gravando. Está até te gravando falando que vai me gravar. Ah, vou te gravar. Vem a frente. 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 Uma linda mulher. Uma linda mulher santa resposta. E é claro, né? Não podia faltar fortes emoções. Beleza? Aqui, olha. Beleza. Falou. Choveu várias vezes hoje durante a noite. Às vezes pesado pra caramba. Só que a gente já conseguiu captar tudo o que a gente precisava. Agora eu treino a ver como é que está o trampo da Doritos. Pra ver o que está acontecendo. Eu peço amor. Não para a gente. 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 Não sei. No ca bilisão. Não para a gente. Não para a gente. No cahos mesmo. E não para a gente. Não para a gente. Sobre assim. Até amanhã tem mais. Até amanhã, galera. Bom dia, meus amigos. Boa tarde, na verdade. Já são duas da tarde. Segundo dia de Rock in Rio E hoje o tempo já mostrou Não deu nem falsas expectativas pra nós Já chegou chovendo mesmo E é isso. Hoje vai ser um dia Bem desafiador A gente tem um monte de esterna pra fazer Tem as imagens de apoio também Então todo dia a gente chega com a van A gente estaciona longe Descarrega tudo e tem que levar Todos os equipamentos andando até o stand É isso aí, galera. Quer ser videomaker? Glamourizar Participar dos grandes festivais É isso aí, cara. É assim pra mim É assim pra todo mundo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sala 1 Sala 2 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Já estamos aqui ó Com o Rafa tacando pau Editando Tem tempo, cara. Tem tempo, irmão Tem tempo, irmão Boa tarde Lá embaixo Lá embaixo eu mostrei pra vocês antes A sala Que tá a nossa parte Que a gente faz social E canal do acidente também Aqui É a parte onde funcionam os bastidores De todas Toda a parte do Sky Tudo é controlado por aqui Os termônicos, o solo e tudo Tá por aqui ó É isso aí, galera Do Rock in Rio Gostei do que ganha Foi nos mesmos estrelas aqui Do estrela do Sky Play Rock E agora Fique com ele aqui pra começar um duelo Muito legal Com o Rock São Luís E hoje vamos lá com o bacana E aí É aqui Sky Play Rock No Rock in Rio Tem que fazer um vídeo também, né? Tá tão bonito essa reunião aqui Dentro da câmera Atenção da câmera Olha o nosso caboclo aqui Aê 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 O segundo dia aí Uhul Aê O segundo dia aí Corações doock Tornado da carga Tornado do session No que importa Tem que fazer isso Entramos agora no terceiro dia de Rock in Rio, quase no intervalo, a previsão tá um pouquinho pra chuva, mas não tanto quanto ontem, então tá tudo certo, acho que o pior já passou, agora a equipe tá toda entrosada, tô parecendo aqueles técnicos de futebol falando, e olha só, campeão aqui, já sai de manhã cedo, tá difícil, a galera tá cansada porque todo dia a gente sai daqui meio-dia e chega aqui, sei lá, três e meia, quatro horas da manhã, é isso aí, o festival é pauladão mesmo. Red Boops, categoria Ducks Vídeos. Arlequina agora cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê uma roupa diferente dos influenciadores. Daí agora eles estão de... Como é que é o nome disso aqui? Fashionista. Look fashionista. Hoje a gente tem Arlequina e Coringa. Isso, Arlequina e Coringa. Arlequina que esquadrou o suicídio e o Coringa do Batman, né? Maravilhoso. Valeu, vou mostrar pra vocês eles agora. É um fim, cadê o fã dela? Ai, gosta já é ela. Não, turma, animação, turma. A gente tá na metade do dia, mas agora a gente tá gravando o fechamento do primeiro final de semana. Gravando os bastidores, né? Produção, aí ó. Todo mundo aí, ó. Energia, lá em cima. Ah, garota aí, ó. O ser iluminado, praticamente o vagalume. O vagalume daqui. Ah, Gabi, eu já tô tendo mais. O vagalume daqui. Galera, acho que eu vou conseguir jantar, uuuh, porra, liberei ali agora, hoje tá bem corrido, a gente já voou o dia inteiro sem parar, e agora vou comer uma coisa cara, agora sim eu vou poder mostrar o bandejão pra vocês. E aí galera, aqui onde a galera da produção do Rock in Rio come, foi aqui também em 2017, a comida é boa, mas é meio restrita as coisas, só fizeram, falaram 5 pedacinhos de linguiça só, como eu só posso comer carne e salada, me dei mal, e também não tem água, só refrigerante. Mas tamo ai né turma, é assim não. Medo, eu só tenho medo. Agora a gente vai pra última cena de hoje, e essa cena é muito legal porque é de um trailer de terror, que a gente tá produzindo, e o Ura tá quebrando nas cenas, e cara, tá ficando meio foda. E por um acaso, tem um corredor aqui, que tem um túnel e tá com umas luzes com problema, e essas luzes ficam piscando, então tá muito filme de terror. Dá uma olhadinha só no cenário aqui, na composição que dá pra fazer com isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí